Uma casa onde o conceito de morar bem foi o foco principal nesse projeto das arquitetas Stephanie Serrano e Xênia Lavogade, com destaque para o projeto Luminotécnico. Bom dia, hoje nós vamos apresentar o projeto de uma residência localizada no condomínio fechado, onde nós fizemos ambientação. E nessa residência nós trabalhamos com detalhes em gesso para valorizar todo o projeto Luminotécnico. O projeto da área social, terra, da casa é formado por três ambientes, a sala de jantar, a sala de estar e a sala de TV. Todos esses três ambientes foram pensados de forma homogênea. A gente procurou usar uma linguagem mais contemporânea, com cores claras, para deixar o ambiente bem clean. Então o piso é um tom off-white, o porcelanato polido. Todos os móveis variam do tom bege ao tom off-white também, com alguns toques coloridos, apenas os objetos, para poder dar um destaque maior. A família é composta de um casal e quatro filhos. Então é uma família bastante grande, que necessitava de um espaço bastante confortável. Então, visando isso, a gente procurou trabalhar bem no layout, com a distribuição legal dos móveis, para atender todos os moradores da casa. Nós procuramos usar bastante laca nos móveis, que é um acabamento que dá bastante sofisticação, um brilho diferenciado. Então, na sala, a maioria dos objetos, eles são ou de laca ou da própria madeira natural. A gente usou, trabalhou na sala de jantar, as cadeiras de designer Jader Almeida, que são cadeiras diferenciadas e únicas. São peças importantíssimas para compor o ambiente de forma geral. Nós usamos também o painel da TV laqueado, em um tom bege. E por trás dele, nós usamos o mármore filetado branco. E valorizamos este material com iluminação em fita de LED e alguns pontos de mini-foco. Ainda falando sobre essa área social, na parte do mezanino, tendo ainda essa integração com essa parte da sala social, mas criando um ambiente mais reservado, mais íntimo. Nós fizemos um ambiente bem descontraído para os filhos, já que nós estamos falando de uma família grande, de quatro filhos. Um ambiente descontraído com cores primárias, o amarelo, o vermelho, o azul. Nós fizemos um projeto de uma estante, com vários nichos, trabalhando com diversas peças de decoração, deixando o ambiente bastante alegre. É uma área que possui uma certa integração com a área social, no piso térreo, mas de uma forma reservada. E lá nós criamos um ambiente descontraído, onde vai ser um ambiente utilizado pelos filhos. E nós procuramos trabalhar com cores primárias para deixar o ambiente bastante alegre. Lá é uma sala de TV e, ao mesmo tempo, um espaço de jogos, onde nós temos um sofá bem confortável para eles assistirem televisão. Nós projetamos uma estante com vários nichos, onde nós colocamos várias peças de decoração, deixando o ambiente bem descontraído. No centro dessa estante, nós posicionamos um painel em laca, onde nós temos a televisão. E esse espaço fica um espaço de TV e um espaço de jogos. Nós temos uma mesa redonda com cadeiras, onde eles podem jogar. Um ambiente bem alegre e aconchegante. Em relação ao quarto dos meninos, nós temos a parte do quarto, onde tem as camas, com uma bancada e televisão. Ainda integrado, nós temos a parte do closet. E nessa área do quarto, nós delimitamos a área das camas com um tablado, nesse tom de concreto, solto do chão. O piso, a gente tentou trabalhar nessa parte superior, um piso emadeirado, que remete mais a um aconchego, já que nós trabalhamos o piso num tom off-white, com brilho, nessa parte social da casa. Já na área dos quartos, nós trabalhamos esse piso emadeirado, que é um piso que proporciona mais um aconchego. Nós fizemos os móveis no MDF branco, com preto, um acabamento laqueado branco também. Nós quebramos um pouco preto com branco no papel de parede, que tem amarelo, na decoração também, nas luminárias. Nós procuramos criar um quarto aconchegante e, ao mesmo tempo, um quarto neutro, para que esses meninos pudessem utilizar esse quarto, os mesmos acabamentos, até maiores. As cores neutras, elas permitem que esse quarto seja utilizado durante muito tempo, e apenas mudando o papel de parede e as peças de decoração. O papel do arquiteto é pensar numa forma futura também, não pensar apenas no projeto nos dias de hoje. Tem que pensar que o projeto, realmente, ele tem que ser valorizado durante muitos anos. Então, por isso, nós procuramos trabalhar com peças de design, que são peças que duram uma eternidade, que são sempre valorizadas, como os acabamentos do piso, elementos, realmente, que valorizem esse projeto durante muito tempo. Ainda sobre essa linha de pensamento que Xenia havia falado anteriormente, sobre o aproveitamento dos espaços para o futuro, o quarto da filha também foi projetado dessa forma. Então, nós dispomos o layout dele de forma que ainda fosse agradar a ela daqui a uns anos. As cores também, o quarto ficou todo branco. A gente colocou cor apenas nas paredes, um rosa bebê, e no papel de parede de patchwork também, branco com rosa. Então, isso aí vai proporcionar a ela no futuro apenas pequenas mudanças no quarto. Mudanças simples que não vão alterar o projeto do quarto em si. Em relação ao quarto do casal, nós pensamos em um projeto com cores mais neutras. Então, o quarto está todo bege, marrom, cores que não vão cansar com o tempo. Devido também às dimensões do quarto, por ser um quarto mais comprido, nós setorizamos a área de trabalho do restante do quarto. Para isso, a gente fez um detalhe de gesso em L, que ajuda a delimitar essa área de trabalho, que é a bancada de estudos, com espaço para duas cadeiras e um armário atrás dessa bancada. O quarto, ele é também integrado ao closet, tem um pé direito duplo, que dá mais imponência ao quarto. Em relação à cozinha, nós pensamos em um projeto mais ousado. Então, nós usamos a bancada de silestone amarelo, para contrastar com os móveis em um IDF preto, com vidro, agentado, prata e também em espelho. Em relação aos revestimentos das paredes da cozinha, a gente tentou fugir um pouco dessa coisa mais tradicional, mais comum, ao invés de usar a cerâmica, a gente usou um acabamento em terra cor, que é uma textura, um tom bege. Ela serve também para áreas molhadas. Junto ao terra cor, a gente usou também uma parede inteira de vidro til transparente na cor bege. Nós sabemos que de nada valeria um projeto requintado, sofisticado, se não tivesse um projeto luminotécnico que valorizasse tudo isso. A iluminação geral da sala, nós trabalhamos com sancas, iluminação indireta, utilizando a lâmpada fluorescente T5, e pontuamos em alguns locais uns spots em LED. E no painel da televisão, nós utilizamos a fita de LED para valorizar tanto o painel laqueado, como o revestimento em pedra e mármore da parede. Os minifocos também valorizam o revestimento da parede em pedra. Na parte da mesa de jantar, com pé direito duplo, nós valorizamos essa área com belíssimo lustre em cristal. Cada ambiente, já que nós estamos falando de uma sala que possui três ambientes, nós fizemos uma iluminação de forma integrada, em caso houvesse necessidade, em caso de um dia de festa e tudo, e em situações que cada ambiente recebesse sua iluminação apropriada. Ainda continuando, falando dessa parte da área comum, na parte da sala mais íntima de TV e de jogos, nós trabalhamos também com iluminação indireta, com a T5, pontuamos com spots em LED, e para fazer composição com esses spots, nós criamos um detalhe no gesso, um rebaixo linear, três rasgos. Na estante, nós pontuamos alguns minifocos, valorizando as peças em decoração, que dá um efeito bem interessante. E nesse ambiente, nós temos uma integração com a circulação da casa, onde nós demos continuidade com a iluminação indireta, com a sanca, eliminando as luminárias, deixando o teto mais limpo e mais leve. Em relação à iluminação do quarto dos filhos, a gente setorizou o espaço da cama, através de uma iluminação embutida dentro do tablado. é uma fita de LED, na cor azul. A gente fez um detalhe de sanca no gesso, com a iluminação embutida T5, eliminando aquela visão de spots no gesso, para deixar realmente o espaço mais limpo. Pontuamos também, em cima da bancada, alguns spots com LED também. No quarto da filha, nós usamos um detalhe, com painel estofado, que ele é em L. Ele vai da parede e sobe para o gesso. Então, embutido nele, nós usamos uma fita de LED, na cor neutra. Fazendo composição, com esse painel estofado, nós usamos um lustre, com um estilo mais romântico, que dá personalidade ao quarto. Em relação ao quarto do casal, nós criamos um detalhe em gesso, com iluminação indireta, setorizando a área de trabalho, a área mais reservada, atrás da cama, dando a iluminação geral do quarto, e pontuamos alguns spots na área da televisão, valorizando o painel e proporcionando claridade também para aquela área mais na frente da cama. No closet do casal, valorizando o pé direito duplo, nós colocamos um lustre em tecido numa área mais reservada, onde nós temos uma poltrona. E fazendo a iluminação, já nessa parte do closet, na área do guarda-roupa, a iluminação geral, nós colocamos os spots em LED. No forro de gesso da cozinha, a gente fez uma sanca, e usou a lâmpada T5, no tom neutro. Além disso, a gente usou também spots de LED, e para valorizar ainda mais a bancada amarela de silestone, para dar mais ênfase a essa área de trabalho da cozinha, a gente usou uma fita de LED embutida no armário superior. Para que a gente consiga um resultado satisfatório, é muito importante essa comunicação com o cliente, para que a gente possa absorver realmente as necessidades do cliente, o orçamento do cliente, para que a gente possa ter realmente um resultado que satisfaça o cliente, de acordo com as suas necessidades. Espero que vocês tenham gostado do projeto, e vamos lembrar que é sempre importante enfatizar não apenas a estética, mas também a funcionalidade dos espaços e a qualidade dos materiais. Morar bem é você se sentir à vontade no seu lar. Criar ambientes que supram todas as necessidades do cliente de forma agradável e confortável.